Olá, eu vou falar hoje sobre o exame físico do ombro. O ombro, mencionando a característica anatômica dele, ele foi formado por 3 diartrosas, que é glenomeral, acrônio clavicular e externo clavicular, e tem 14 ligamentos e 19 músculos. É importante que ele tenha uma ampla mobilidade, então ele precisa de uma grande estabilidade estática versus uma pequena estabilidade dinâmica. A estabilidade estática dele é muito devido à adesão e coesão pelo volume que forma as superfícies articulares, o volume finito da superfície articular, a congruência dessa articulação e os obstáculos ósseos. A parte dinâmica que gera estabilidade seria decorrente do manguito rotador, pelos 4 músculos junto do bíceps, e da cabeça e dos músculos... Peraí... A dinâmica... Ah, peraí... Tá, eu volto. Grande estabilidade estática e pequena estabilidade dinâmica. Estabilidade estática, decorrente da adesão e coesão dessa cápsula articular junto com as superfícies e ossas presentes. A baixa pressão intraarticular, o lábio glenoidal, os obstáculos ósseos e a estabilidade dinâmica, que seria decorrente do manguito rotador e da cabeça longa do bíceps. A anatomia, a gente observa essas estruturas mencionadas. E na anamnese, sempre observar no exame físico, se o paciente vai ter uma dor de início, quando ele começou, o início insidioso ou repentino, se a dor é do tipo surda, aguda, latejante ou inagulhada. O local, se é anterior, posterior, se é difuso, se é bem localizado. Se existem fatores de melhora ou piora, se é correlacionado a atividades trabalhistas. E observar sempre se existe instabilidade, gerando dor no ombro. A anamnese, identificar fatores de idade e investigar pacientes jovens raramente têm dor e pacientes mais idosos comumente têm dor pela degeneração e franquecimento dos tendões e lesões musculares presentes nesses músculos. O exame físico, a gente vai examinar primeiro inspeção estática. A gente observa aqui um caso clássico do teste da tecla presente. Ver se tem tumorações, algumas atrofias, escápulas aladas, no caso. Ver a inspeção dinâmica. Então, você vai fazer alguns testes. Você vai observar para o paciente fazer, primeiro, ativamente, a abdução, que seria no plano coronal. A elevação, que seria no plano sagital, que chega a 180 graus. A adução, que seria, você vai fazer uma flexão do membro em 30 graus e depois você vai aduzir no plano também sagital, desculpa, coronal. A flexo-extensão, que seria no mesmo plano, seria no plano da escápula, a flexão chega a cerca de 180 graus e a extensão a cerca de 60 graus. Rotação interna ou externa. A externa chega de 70 a 90 graus. Você pode fazer com o cotovelo junto ao corpo. E a rotação interna, você vai observar aonde que atinge a mão do paciente. Em que nível das escápulas, se ele consegue atingir o nível das escápulas ou o nível das espinhas, das vértebras da coluna. Com o braço em abdução, você também pode observar a rotação interna e a externa. E algumas provas funcionais. Mais fácil para crianças e pacientes que têm uma baixa compreensão intelectual. Então, mão nádega oposta, mão costas, mão ombro oposto, mão nuca. E comparar sempre os dois lados. No exame físico, avaliar, por exemplo, o deltóide, para observar a parte anterior do deltóide. Você observa se ele consegue dar aquela força, o empurrão, o soco. A parte lateral, que seria abrir o braço. E a parte posterior, você vai fazer o movimento posterior no sentido como se fosse dar uma cotovelada. Alguns testes e sinais clínicos especiais. A gente vai observar para impacto e pensando também na síndrome do manguito rotador. Você vai observar o impacto de NIR, que é uma elevação passiva no plano da escápula. Em que o trocânter maior, a tuberosidade maior, bate sobre o acrônio. O Hawkins-Kennedy, em que você vai fazer uma elevação do membro. E aí você vai rodar do neutro para a rotação interna. E a tuberosidade maior vai também bater ou sobre o acrônio, ou sobre o ligamento coraco-meral. Pera aí, deixa eu voltar. Testes relacionados a sinais clínicos especiais. Impacto de NIR, em que você vai fazer uma elevação no plano da escápula, uma elevação passiva. E a tuberosidade maior vai bater sobre o acrônio. O teste de Hawkins-Kennedy, em que você vai fazer uma elevação do membro em 90 graus e vai fazer uma rotação neutra. Observar que a tuberosidade maior vai bater no ligamento coraco-acromial, que é onde gera a dor. E a tuberosidade maior pode bater na ponta do processo coracoide. A sensibilidade desse exame é de 90%, com uma especificidade de 45. Observamos que anteriormente o NIR tinha uma sensibilidade de 80%, com uma especificidade de 50%. Teste de Ocum, que ele é, você vai fazer a elevação, colocar a mão sobre o ombro do paciente, e ele vai fazer, você vai fazer passivamente essa elevação. A tuberosidade maior pode ter contato com o ligamento coraco-acromial, causando dor nessa região. O teste do supraespinhal no plano da elevação da escápula, que é um plano, é um teste ativo, em rotação neutra. O teste do bíceps, que seria o speed, ou o teste palm-up, em que você vai verificar o cabulon do bíceps fazendo uma flexão ativa, e uma rotação com o membro rodado externo, com uma sensibilidade de 38%, mas uma alta especificidade para a lesão do bíceps. Existe o teste de Ergason, que seria o cotovelo junto ao corpo, rente ao corpo, e o paciente vai tentar fazer uma supinação contra-resistida. Ele testa a cabeça longa do bíceps, e se ele estiver com ruptura, o teste pode ser negativo. Então preste atenção bem nesse teste em pacientes mais idosos. O teste do infraespinhal, existem alguns testes possíveis. O teste do infra, com a rotação com o cotovelo junto ao corpo, você vai testar a dor e força. E quando o membro tiver abduto, que chama-se teste de PAT. Os testes referentes ao músculo subescapular, nós temos o abdominal press e o teste lift-off, como exemplo. E o teste de Brian, que é utilizado para SLAP, e é baseado em dois momentos. Primeiro, você tem uma rotação interna e adução do membro, este flexionado, e primeiro solicita-se para o paciente tentar manter o membro elevado neste ponto, e faz uma força, uma compressão ao nível, em direção ao chão. O paciente pode sentir dor ou ter um estalido. Tendo estalido, o teste já é positivo. O segundo momento do teste de Brian, o paciente vai rodar externo o membro, em vez daquela rotação interna primária, ele vai rodar externo, e vai fazer o mesmo teste de tentar suportar uma compressão, uma aplicação de força pelo examinador no sentido do chão, e o paciente vai ter uma melhora da dor. Alguns testes de estabilidade são de apreensão, fucuda, a gaveta anterior e posterior, teste do sulco e do relocation. A apreensão é com o membro abduto em rodado externo, e com uma aplicação de força na cabeça, na região da cabeça umeral. O teste de fucuda é uma aplicação de força na direção posterior, com uma flexão do membro e uma rotação interna passiva. O teste da gaveta, você vai observar se ele é positivo, com uma deslocação acima de 25%, e em alguns casos de 50%, principalmente em pacientes com uma instabilidade, já uma instabilidade, digo, pacientes que apresentam uma frouxidão ligamentar. O teste do sulco tem esse aumento de 1 cm entre o acrômio e a cabeça. E é importante observar que com o cotovelo fletido junto ao corpo, o que está sendo avaliado é o ligamento glenomeral superior. Quando ele está abduzido, a principal avaliação e o principal restritor é o ligamento glenomeral inferior. O teste do relocation que a gente observa em dois tempos. Muito obrigado.